Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Entrou em várias surubas lá naquela quadra, se é pra falar eu falo aqui. Mentira, é mentira, é mentira, é mentir safado. Quer que eu falo? Tem foto. Mentira. Tem foto. Tem foto? Tem foto. Tem uma foto de quatro, ela parece um... Morte vagabundo, morte. Parece uma poltrona. Morte vagabundo, mentiroso. Descarado. Tem, tem. Vagabundo, descarado. Você acha que é uma poltrona com furo? Sua cara. Seu bebê peribado. Mostra sua cara. A pessoa parece uma poltrona, velho. De quatro, era uma poltrona de dois lugares com furo. Eu vou mostrar aqui. O bicho velho é mentiroso, mostra aí. O bicho velho é mentiroso, gente. Ah! E quando virava de frente pra trepar, é aqui, joga o Vanderlei pra trás. Olha, para. É o que, vagabundo? Não, para aí. É o que, vagabundo? Eu tô na sua cara. Tô até meio de homem não, viu? Tá meia, porque eu gosto tanto dele. Agora fica essa merda. Eu gosto muito dele. Agora vai dar mó merda, né? O quê? O da Solange. Eu, o quê? Ai meu Deus Isso é resenha menino É mentira onde? Claro que é mentira Então tá Solange Vamos gravar Solange Vamos gravar rapariga velha Tá difícil hoje Eu já sabia Mas essa história da toalha Uma vez nós tomamos uma Ele falou que tava meio bebaça Ele falou puta Solange Eu tenho uma tara em coisa grande que fede Eu tenho um negócio com Olha pra esse vagabundo Olha pra esse vagabundo Tô brincando Você é minha parceira Olha pra esses caras Cheiro de rolo Cheiro de rolo Meu Deus Ô Malabim Mas vamos fazer mesmo esse meu showzinho Vai ser legal Pô cara, conta comigo Eu te ajudo A gente bota um time legal pra fazer Uma equipe Vai ser legal Para caralho Vai ser mesmo Vai Para caralho Tem que arrumar alguém pra cuidar Pra montar uma agenda Vai ser vai Botar mais gente Tá bom Pra dar mais audiência Tá bom Tá o gordo caralho O que que foi Vai matar o gordo Você cumprimenta Já vem Sabe aqueles Puts Deve a sua cara Cabe descarada Seu pai Se eu dormi sujo Relento Vai matar o gordo Mas não é Sabe por quê? Porque eu falo cheiro de rolo Brincando Mas às vezes é da tabaca Porque quando vai no banheiro Ela seca É pela frente que seca ou por trás Eu não sei não Olha você ser descarado Viu Dá ser vagabundo E ela usa Como é fala? Travesseiro Não uso nada Você usa Sei disso não Uma vez eu dei pra ela Porque sabe que as mulheres Antigamente usavam o que? Era pano É? É sério Era pano Não tinha absorvente Na época também era caro Então eu lembro que ela Quando ela ia gravar na Record Ela deixava Era tipo fralda de criança Sei É mesmo Enrolava É porque o dela Ela fazia um obedecer Um travesseiro Ela fazia um mínimo travesseiro Um travesseiro Uma Aí ela deixava pendurado Lá no Tipo a BZ No camarim É Cocada, você sabe como é que era? Cocada? Não Posso contar? É ok Como é que é? Ah, eu vendo cocada na Bahia Mas eu não fazia Ela comprava pronta e vendia Sim, mas Comprava por três Vendia por dez Mentira Não Eu comprei essa boca Eu comprava pronta No princípio eu fiz É Porque era muito sabor Muito sabor Ó, de manga verde Mamão De acelora De gengibre Acelora Coqueimado É Cocô Coco queimado Adoro coco queimado Vários sabor Muitos sabor A cocada Era absurda dela Por que você não trouxe? Puta que pariu Cocada boa demais Mas o que eu vou trazer Vou trazer pra vocês Ah, eu queria tanto a sua cocada Porque a mulher que vendia Não vende mais Agora ela tem que fazer Ela não sabe Eu sei fácil Qual é o sabor que você quer? Eu gosto de coco queimado Coco queimado E a branquinha mesmo A cocada branca Não se preocupe não A cocada branca É o principal que eu vendia Que saia mais Mas a queimadinha De xoxota De xoxota não tem Chocolate Cocada de chocolate Tem Você já comeu cocada de xoxota? Tem De xoxota A dela é ela A da Solange Tinha a de xoxota A de xoxota É Tinha a de xoxota Você emagreceu Eu tava olhando Você emagreceu Eu fui pro spa Aí, ó Foi pro spa Aí, ó Brinca Vai nessa, Mariana Mostra as unhas Eu peguei aqui Olha as unhas Tinha essa papada Tirou Tirou embaixo também, né? Não, isso é disso não, biribano Quer saber demais Não, tem unha colorida As unhas A unha toda gordosa Aqui embaixo Sabe o Wanderlei Nogueira? Ela tinha um Tinha seu pai Aquele biribano Cachacheiro Eu não vou falar nunca Esse calhão Gente, esse calhão É triste Carlinhos não muda não Carlinhos é mais, viu? Esse biribano E era uma machadada na gorda Sim, agora me explique Carrepanho, carioca Carioca Carlinhos, agora me explique O que você fazer no hotel? No meu quarto Você queria me estupar? Cara, você imagina Ele tirou limpa Gente, eu estou de barrilha aberta De cueca Com a cama pra filmar Se é hoje Viu? Sou descarado Se é hoje Eu tiro Não, não foi não Até polícia Você parou de fazer coca? Eu gravei na praia Eu gravei na praia Tinha assim Ela andava com a caixinha Era metade cocada E metade era só coca Seu pai Ela vendia droga? Não Não Em cima era cocada E embaixo era tipo Ela falava É tapioca Mas não era O que que era? É coca da boa É coca da boa O bicho é assíncrono Aqui bicho Aqui é das minhas É maconheiro das antigas Você fumava, Solange Você fumava, Solange Ela fumava? Como é que é? Vão, 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 vão fazer o exame de sangue? Vão, 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 vão. Boa, sonange. Agora eu faço o seu, vamos ver se não dá. Não, do carinho, ele come com farinha, parada. Eu sou zero, meu. O D2 é zero. Não é zero, zero, zero. Já o D2 é farinha e... Esse é, dedo de gorila. Pelo amor de Deus. Pior que não, sabia? Puta, meu. E eu tô com vontade, viu? Dá um relaxinho. E aí, Solange, trabalhando de mão de cor. Melhor dele. De tom? De quanto, é. Você já morou com o Tom, né? Que tom? Lá morou? Morou. Não, ela ia de vez em quando cozinhar. Ia fazer com maior prazer comida pra Tom Cavalcante. Ele ama mesmo a tempera. O Tom Cavalcante? Aí parou depois de cozinhar, depois... Em vez de quando eu tava assim, eu gravo que era no Ituibe ainda. Depois do quê? No Ituibe. Ela parou de cozinhar depois do quê? Não, o Tom chamava ela direto, né? Na época da Record. Depois, depois parou. Você cozinhava na casa do Tom Cavalcante. Eu só fiz comida pra ele. Começou sumir coisas. E o que você fazia pro Tom? Seu pai, Dio, tá me dando pra lá daqui, menimbano. O que foi? O que foi? Não, mas já foi. Ela parou de cozinhar. Já resolveu, já. Não, mas... É que começou a sumir talher de prata. Relógio da mulher do Tom sumiu. Mas você disse que era mentiroso, viu, velho? Deixa você sincro. Não, mas eu não falei que foi você. Seu mamãe de caçola. Foi coincidência. Isso era só quando ela ia cozinhar. Mentiroso. Solange é gente boa. Cada rosto era um relógio, uma joia. Chega mais pra esquerda. Mais pra cá? É, esconde. Não dá pra ficar muito. Por quê? Por quê? Não, tá cheirosa. Quantos irmãos você tem, Solange? Agora eu tenho oito. Por quê? Por quê? Porque morreu dois. Morreu dois. Gente, pra caramba. O pai mandava o toco, hein? Não, mas não era tudo do pai. Tem umas histórias que a vizinhança... Respeito minha mãe. Respeito minha mãe. Não, eu não falei nada. Você tá... Tá dojo? Não, eu falei que não era tudo do meu pai. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Foi o meu marido, o último marido. O meu marido, o último marido. Naquele tempo, minha mãe nasceu em 1927. De pai diferente, ela é. Entendi. Naquele período que a gente tinha castigado até hoje, não. Não tinha, não tinha. Eu fui gravar lá. É verdade. Eram dez irmãos, no total. Eu lembro que dois... Ela, Cremilda... Não, foi Bilisquinho. Bilisquinho é uma velha, Bilisquinho. Ela e a Cremilda. Foi Bilisquinho. Mas um era de um pai. As três. Ela, Solange e o outro lá com o externo. Bilisquinho. E a Cremilda de pai diferente? A Cremilda, não. Aí tem a outra irmã que era de um cara de tapeceiro, mecânico, uma coisa assim. Como é que é essa história? Não, você não tinha dez irmãos? Três do mesmo pai. Todos são dos pais. Todos, todos, todos. Tem um que até... Tem uma história aqui. O pai da irmã mais... O pai da irmã mais nova é padre. É o quê? Padre. Ela ia na igreja se confessar. E o padre plantou? E uma é filha do padre. Mas isso aí é coisa dela, né? Deixa a mãe saber o negócio. Minha mãe tá... Mas ela tá lústica. Ela tinga todinho, vai. Que ele fica desmentindo você. Você tá ligado, né? O Carioca. Por quê? Você nunca achou a pomada de hemorroida dele. Sério? Você já achou a minha pomada de hemorroida? Não, eu não. Eu não tenho hemorroida. Você tem um bar da cama. Não, eu não tinha perdido. Tava no Criado Mundo. Nunca perdeu. Quem deu esse pai? Você já usou a pomadinha de hemorroida? Eu não, eu não tenho isso. Você não tem, não. A Carioca tem, Marinho. Você teve. Teve uma vez que a gente tava gravando, você falou que tava... Aquele hemorroida falou que você tava com um problema. Você é mentiroso. Diz, olha o meu irmão fora disso. Você é mentiroso. Ela falou, Sérgio. Ela falou que falou. Que bicho vai cinco. Tava com a... Não, eu queria ver o nome que ela usou. Ela usou. Não, não. É aquele grapefruit. Só a língua do lagarto. Olha que você é mentiroso. Né, amor. Como é o nome daquele... A língua do lagarto. Sabe o nome daquele bichinho que você tem, que você põe aqui? Parece um lagarto. A carcatua. Era a língua da carcatua. Só a... Não, sério. A cremiuda... Você nunca viu. Nunca vi você ser escarado. Teve uma vez que ela atrasou. Isso é verdade. Aí eu falei... A cremiuda que contou. Eu falei, pô, vamos gravar. Tá atrasado. A minha irmã tá com isso aqui lá. Tá ressecada. Ela falou isso. Ela falou ressecada. É a coisa que eu não tenho. Ela falou ressecada. Eu não tenho ressecamento. Eu não tenho. Aí ela tinha que fazer força pra sair o tijolo e o gomo vinha junto. Olha... É a coisa... É. Bessas a Deus que eu não tenho. É aquele... Como é que é o nome daquele? É aquela porra. Aqui tem um soco que faz um drink também. Aquela frutinha assim. Como é que é o nome? Eu esqueci agora. Cereja. Não. Não. Framboesa? Não, eu esqueci o nome. Não. É, 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 é... É isso aí. O Woodberry. A roxinha? É isso aí. Tava igualzinho. Como é que é o nome? E o dele é... Cranberry. Tem o cranberry e tem o goodberry. É, o cranberryzinho. Se respeite, cadê o outro de sua cara. Desrespeite, cadê o outro de sua cara. Desrespeite. O único que falou do Woodberry. Nesse assíncrono. Safado. Seu boca de caçola. Pra gente ter um carrapato, né? Mas o caraca não é sumi. Exato. Não é igual a você. O caraca não é sumi. Cara, quem é que eu ligue pro meu médico? Carinhos achou a formada. Hello! Isso é coisa em particular de você. Por que eu ligue no ar? É, é verdade. Pelo amor de Deus. Não precisa dizer no ar. Eu ligo pro meu médico. Não precisa dizer no ar. Mas eu mesmo não. Desde aquela época? Não, que eu tomei um... Desde aquela época. É óbvio o quê? Não, mas mudou o médico, né, meu? O que tem a ver mudar o médico? Não, o novo já não... Não, ele acabou de dar uma patolada no pai aqui pra ver se tá tudo certo. Ah, você fez o... Tive que fazer, óbvio. Fiz o exame de toque, velho. Esse problema não é a ideia volta, né? A gente tem que dar aquela apertada pra trancar. É, porque quando vai, ele faz o toque. Que foda pra quem tem problema tipo de prega solta. Você que tem, né? Acostumado dar, né? Falei você. Hora que hora que você faz... É porque faz o toque, os homens do toque. Hora que vem, a mexerica vira ao contrário. Mas você não precisa. Não, mulher não. Homem precisa. Homem vem homem precisa. Mas ela faz pro... Da próstera. Da próstera, isso. Exatamente. Ela fala, eu só passo a mão pra lavar. Aí todo dia tá marca aqui, ela lavando. Tá só o risco aqui da... Ah, é? Sabe quando você mede o óleo do carro? Ô cara, eu tenho uma coisa em sua cara. Você não muda não, né? É descargação. Eu tenho uma coisa em sua cara, é mentiroso. Não, eu... Que você que você é mentira, viu? Pra ser assim, que não viu? Você mede o óleo... Rapaz, você é mentiroso. Calma, Wanderlei. Mas aí... É Wanderlei. Mas é...